Como a seleção brasileira é vista aí na Europa? É vista como uma das favoritas? Não? Ninguém acha que a gente consegue? Como que é? Eu não sei o que eles falam por aí. Ah, sim, eu vejo bons comentários sobre a seleção, que a gente tem um grupo muito forte e realmente tem. E a gente quer, a gente pode chegar onde a gente quiser. E isso é muito bom de ouvir, é muito bom de ver as coisas, sabe? Aqui na Europa, falando da nossa seleção. Porque realmente a gente tem um grupo muito forte. Geise, deixa eu ver se ela caiu. Geise, está por aí ainda? Isso aconteceu. Voltou, deu um picotezinho na conexão, mas agora você voltou. Pode falar. O nosso grupo é novo, a gente está ciente do que a gente tem pela frente. A gente realmente quer conquistar o que a gente almeja faz tempo. E creio que esse ano a gente está disposta. Na minha parte, todas as vezes que eu entro em campo, eu tento deixar o meu melhor para ajudar a equipe para despertar mais alegria, mais alegria para vocês terem mais ânimo. Eu vou ter você para a seleção brasileira na Copa do Mundo, sim, porque as meninas merecem. E elas estão demonstrando cada jogo que vem fazendo. Mas, sim, eu escuto bastante comentário bom da gente aqui na Europa. Obrigada.